Música Mas tão grande, com a maior cruzada Cai pra batalha, só que está aqui Com a sua filha, até de madrugada Boquecinha, 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 boquecinha Só o filé, boquecinha, 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 boquecinha Vem o que quer, boquecinha, 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 boquecinha Boquecinha, 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 boquecinha Só o filé de maçã Pai o cabelo, o disteciseza Pai o dia inteiro, a minha x Ai, calabá A bolsa da bâmina, o açudezinho do primeiro abençoado no lado Burguesinha, 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 o escudo de burguinha Sol de pé Burguesinha, 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 folketsinha Puntinha, burguesinha, 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 o batiã Pai com a coração Burguesinha, 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 o batiã Eeeeh, eeeeh, eeeeh